Crescem os investimentos estatais no Brasil. Do início do ano até o mês de agosto, foram mais de 65 bilhões de reais. O valor corresponde a 59% dos investimentos para 2013, que é de 111 bilhões de reais. O nível de execução foi 13% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram investidos quase 60 bilhões de reais. O executivo está planejando melhor, as empresas estão executando melhor, o próprio congresso está entendendo melhor a lógica do orçamento de investimento e aprovando os investimentos relevantes, importantes. O papel das estatais, que está sendo importantíssimo na manutenção da nossa dinâmica econômica. Então, tem uma série de fatores de fundo e de gestão que explicam essa melhoria. A maior parte dos investimentos é do grupo Petrobras, que aplicou até o mês de agosto mais de 58 bilhões de reais em serviços. Em seguida, vem os investimentos realizados pelo grupo Eletrobras e pelo grupo do setor financeiro, que inclui Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Por último, está a participação do grupo de outras empresas do setor produtivo, que inclui Infraero, Correios e Hemobras. Nos últimos 13 anos, os investimentos das estatais têm se concentrado no setor de energia, que é uma pré-condição para o desenvolvimento de outros setores da economia brasileira. Quando a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de educação, por exemplo, como que você põe uma escola para funcionar sem energia. Então, são pré-condições importantes que estão sendo atacadas e que a gente está agora evoluindo também. O governo está indo para outros lados, está projetando a discussão de logística, porque essas discussões de infraestrutura próprias do governo, elas estão sendo atacadas e a gente está atingindo um ponto de maturidade.